Fala, galerinha do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, do Insta aqui. Então já adiciona lá, já conversa lá comigo, vocês estão me conhecendo e tchau! Hoje eu trouxe vocês pra um rolezinho bem diferenciado. Tô aqui em Encantado, no Rio Grande do Sul, que é a cidade dos meus pais. O que a gente faz no final de semana? Vem pro Rio, que aqui tem um rio bem grande, ó, rio. Chama Rio Taquari, procurem aí no Google, já a Guga aqui, pra conhecer mais sobre o Rio Grande do Sul. E viemos para o Rio andar de lancha. Então eu trouxe vocês pra esse rolezinho diferente, pra vocês conhecerem. A gente anda de wake, faz várias coisas legais. E assim passamos o dia, porque tá um calor aqui, tá tipo 40 graus. Sem brincadeira, eu tô tão chuando o bigodinho. Vou começar, ó. Estamos descarregando a lancha, ali está meu irmãozinho. E aí a gente vai descarrega aqui no Rio, e aí vai Rio afora, porque ele continua pra lá e continua pra lá. Ele é estreitinho, mas ele é tipo, tem várias cidades. E alguém acabou de se matar, pelo jeito aqui, mas tá tudo bem. Já estamos aqui no meio do Rio, paizinho, de motorista, humano. E olhem esse lugar, que é um privilégio de ter nascido aqui. Olha esse lugar, que lindo. Que é muito bonito. E o dia também tá incrível, céu azul. Eu acho muito bonito esse verde, essa mistura de cores. Faz um... Me reconheceram, ó, tá em cima da lancha. Quando eu digo que eu faço tudo por esse canal, eu faço tudo por esse canal. Tô aqui como? Pronta pra andar de wake. Só que faz o quê? Uns três anos que eu não ando. Então a chance de vocês verem tombos, muito grande. Mas eu vou tentar. Vai acontecer tombos, com certeza. Vai acontecer tombos. Eu vou derrubar ela. Tá bom. Um inimigo pra quem a gente der. Um motorista desse. Tá filmando? Não, mas dá aqui o celular. Bota ali dentro, irmão. Não, nós não vamos fazer. Vamos fazer um minutinho. Vamos fazer um minutinho. Não, não sei o que é isso. Não, não sei o que é isso. Eu não consigo levantar. Mano, me ajuda. Que cheio, eu acho. Agora o piloto bandido vai tirar a safra. Agora o piloto bandido vai ter o musicísto. Música Segunda parte esportiva do dia Acabei de andar de wake, deu certo Eu tô parecendo um panda Tava terrível Agora vamos para a parte da boia Eu só queria dizer que eu tô com muita dor no corpo Mas é muito tempo que eu não andava de wake De tudo Mas o bom da boia é que eu sou pequenininha Eu entro dentro Minha bunda tá talada dentro Eu entalo, eu entro não, eu entalo Então ali ó, tá ali me esperando Vem meu cameraman Opa Eu acho que eu tô tão cansada Que eu não dormi essa noite Que eu tô bobinha Música Eu vou te dar mais Música E aí galera, beleza? Vamos fazer uma torolagem com a Carol hoje Ela tá dormindo ali ó A gente passou o dia inteiro acampado aqui no rio Ela passou a noite inteira fazendo vídeos pra vocês E ela tá com sono muito pesado Acabou pegando no sono ali ó Então o que vocês acham de a gente acordar lá dentro do rio? Vamos ver o que vai dar Tomara que ela não acorde né? Vai, vamos levar a Carol lá dentro do rio e vamos tentar acordar ela lá Como assim? Vamos carregar ela aqui e levar pra lá Empurra ela bem lá dentro Ô Carol Ô Carol Ô Carol Ô Carol Ela tá com sono muito pesado Ô Carol Ô Carol Ô Carol Ô Carol Ô Carol Ô Como é que eu vou sair daqui? Não vem nadando Nada Você tá louco Aqui é fundo Ai eu molhei todo o meu vestido, cara Molhei todo o meu vestido Pra nem saber de quem foi a ideia de isso Você pode nem dormir mais, hein Claro Vem me buscar agora Vai nadando Eu dormi quanto é tempo? Uma hora Sério? Aham Caraca Quem trola todo mundo, né? Foi trollado aí, ó Será que dá pra ficar de pé aqui? Pois Ô, já tô na beira Ah, molhei todo o meu vestido, cara Que ideia E aí, curtindo ser trollada? É mole aqui Eu mereço, né galera Olha só Só porque eu sou a rainha da trollagem As pessoas querem me trollar É isso aí Cada um tem a sua vez, né? É isso então, galera Hoje foi meu dia de ser trollado Agora termina o vídeo Já que tu não... Então tá, galera Se inscreva no canal Curta, comenta, se inscreve É isso É isso aí Valeu Só um pouquinho, né? Pode nem ter acordado assustada E ter caído da boia Vocês não pensaram nisso?